e aí e aí e aí e rapaziada feliz ano novo para nós em 2023 seja melhor que o 2022 é nós o e aí e aí e aí e aí esse foi top Caralho! Botou ou acerta? Agulha top! Caralho... Pepe! Body! Uh, foi! É a foi! Aham 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 Que dani kai Da daqui melha Ha Aham Aham Tem que se trotter de uma vez Maka pausa Aham 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 Oh Aham 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 Ça... Aham 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 Aham